Se a gente conversar com o ex-prefeito Egemiro Pimentel, que você, junto aos seus deputados de apoio, traz aqui para a cidade de Machado. Bom dia, Gonçalves. Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação imensa a gente receber Danilo, a gente receber Valdemar. Dentro, em breve, vamos receber o nosso governador, Paulo Câmara, grande governador do estado de Pernambuco, que a gente tem a satisfação de dizer que votamos nele, um indigno, que está hoje representando Pernambuco na Europa, brigando por coisas importantes, pelo clima, né? O clima do Brasil, acho que é uma das questões fundamentais. Eu tenho um sítio pequeno e o que eu mais faço lá é florestar, é plantar árvores, é tentar melhorar os rios, as afluentes, mas mudando, voltando para o que a gente está fazendo, falando da vinda de Danilo e de Valdemar aqui. Isso é um sonho desse pessoal aqui, da escola de Machado, da Erenzaghi, há mais ou menos 20 e poucos, quase 30 anos. A Erenzaghi vai fazer 40 anos, mas durante que se preparou essa área aqui, a gente já lutou, a gente tinha problemas documentais. Essa quadra já não foi concluída no governo anterior, porque aqui o terreno é do município e a escola major o terreno é do estado. Então agora, como era verba federal, a gente não conseguia incluir. Mas agora, graças a Deus, porque vai ser uma verba do estado, vai ser o governador que vai fazer. 600 mil reais, hein? Exatamente. Então vai ser, não tem esse problema, não tem essa burocracia, estado, município. Existe um acordo e não tem problema. Então facilitou a vinda da quadra agora. Porque a gente encaminhou um projeto para a Câmara Municipal, não foi aprovado por conta dos vereadores de oposição. Essa coisa da política, né? Essa coisa ruim da política, que é você embarreirar coisas importantes para o município. Mas agora, graças a Deus, com essa composição do estado, com esse investimento do estado, a gente vai concluir esse sonho aqui das pessoas da Arenzago, dos estudantes, dos moradores de Machado, da professora Adeilda, que é uma lutadora, uma escola organizada, você vê aqui, com todas as dificuldades do mundo, mas ela mantém essa escola, uma escola de muita qualidade. Então a gente está feliz, a gente agradece aos deputados, ao governador, à diretora da escola, professora Adeilda, aos alunos, os pais de alunos e a toda a comunidade de Machados. Começamos assim com o prefeito Egemiro Pimentel, filmagens de Luiz Correia, reportagens de Gonçalves Filho.